Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou novamente aqui no bairro Portão, é o bairro preferido, por quê? Porque é próximo da minha casa, é onde eu consegui o trabalho, é onde tem o shopping que eu mais gosto de vir Quem é de Goiânia vai me entender, o shopping flamboyando a vida Se inscreva no canal e ative o sininho Então, para você que chegou agora no canal, meu nome é Estela Palaras E há dois anos eu mudei para Curitiba, vim de Goiânia e estou aqui relatando as minhas experiências Então espero que você goste, seja bem-vindo e eu quero mostrar um pouquinho dessa rua linda, olha só E eu vou até ali com vocês, está vendo aquela igreja ali? Eu vou até lá com vocês Hoje eu vou almoçar com uma pessoa muito especial para mim, fiz amizade através do canal Já conheço pessoalmente Como eu conheci a Magali? Bom, através do meu canal eu conheci algumas pessoas também pelo Instagram As pessoas assistem os meus vídeos e me procuram no Instagram Inclusive, se você não me segue no Instagram, é arroba Estela Palaras, tá? Então, eu conheci uma moça por nome Rose, Rose de Fortaleza, um beijo, Rose, um beijo Ela me disse, Estela, eu faço parte de um grupo que uma pessoa divulgou um vídeo seu e eu gostei demais Foi por isso que eu conheci o seu canal E aí eu falei, ah, eu quero saber quem é Ela falou, o nome dela é Magali E aí eu entrei em contato com a Magali E hoje eu vou almoçar com ela E eu vou levar vocês comigo, tá? Essa rua foi uma das primeiras ruas que eu passei quando eu cheguei aqui Então ali tem a República Argentina Que é aquela rua lá Terminal do portão aqui Lá em cima É a... O Shopping Paládio Eu estava olhando essa visão aqui do terminal Não sei se vocês conseguem ver atrás desse IP amarelo Tem umas árvores Que estão plantadas no mesmo lugar das outras Mas elas estão secas Dá pra ver? Que os galhos secos aqui, ó E aí me veio uma reflexão Muitas vezes Não é problema do solo Não é problema do lugar onde você está plantado Às vezes você não floresce Por um problema que tem em você mesmo Então olha só Ali Muito verde O IP amarelo Muito verde E no mesmo solo Tem aquela árvore seca Então aprenda A florescer onde você está plantado Isso é fato É o mesmo solo Mas a árvore está seca Não floresce Então é você que decide Ou você floresce onde você está plantado Ou então vai continuar seco o resto da vida E depois não pode reclamar da vida É só uma reflexão pra vocês Agora eu vou encontrar minha amiga Porque eu já filosofei demais Ela já deve estar agoniada me esperando E ela já está ali Olhando o celular Me esperando Já está me esperando aqui Muito tempo Está me esperando muito tempo Dez minutos Amiga Dez minutos Essa daqui é a minha amiga Magali Que eu falei pra vocês Um amor de pessoa Uma pessoa do coração Maior que essa Curitiba Vamos almoçar amiga? Bora Vamos E aí? O que a gente vai comer hoje? Ó Hoje o dia é seu Hoje o dia é meu Gente É nosso Tem que mandar um beijo lá Para os seus filhos Magali Manda um beijo para os seus filhos Beijo para a Maíra Para o Pinguim Meu filho E toda a turma do Ceará Que está aqui Meus amigos de Fortaleza Manda um beijo Pessoal de Goiânia também Senão fica com ciúme Pessoalzinho de Goiânia também Seja bem-vindo na minha cidade Aqui na nossa cidade Aí está vendo? Gente Aqui vocês são muito bem-vindos Olha Como a minha amiga sabe Que eu estou de dieta Então nós escolhemos aqui Rock in Grill E aqui tem uma salada muito boa Tudo bom? Olha só Vê o que você quer Não Hoje eu estou demais Porque a Magali falou Vê o que você quer Hoje é meu dia de pagar para ela Hoje é o dia de pagar para mim Então gente A sorte dela é que eu estou de dieta Porque senão Era um sorvete Era um Burger King Vai ter um sorvete Vai ter um sorvete Olha aí Ela vai fazer o quebrar a dieta Então vamos procurar uma salada aqui Deixa eu pegar aqui Né moça Tudo bom? Como é seu nome? Jaqueline Oi Jaqueline Olha Você vai sair no meu canal no YouTube Depois você assiste lá Por favor É o de YouTube E o seu? Jussimara Assista lá também Viu? Eu vou pegar o nome Já que você vai usar a minha imagem Pois é Já que eu vou usar a imagem Assista lá Se inscreva Comenta Por favor Pega um palma ali também moça Aí ó Pega Oi Como que é seu nome? Josiele Josiele Assista também lá no YouTube Vou deixar o meu contato Para vocês E o seu? Jamile Jamile É tudo com J Josiele Jamile É a turma do J Gente Quando vocês vierem aqui no Shopping Paladio Vocês procuram Cadê a turma do J A turma do J Fica aqui ó No Rock'n Grill Olha só Jamile já me serviu aqui Né Jamile? Quero mostrar para vocês ó Que delícia essa salada Gente E tem um suquinho aqui também Tá? É porque hoje é meu dia Acompanhado aqui Dessa salada Vem o molho italiano E agora eu quero mostrar para vocês O presentinho Que a Magali me deu Esse presentinho aqui Tá com ela Desde o dia do meu aniversário Que ela fez para mim Em outubro Olha só gente Que coisa mais linda Combinando com o meu esmalte Olha Gravem aí pessoal 23 de outubro Tá? Meu aniversário Fica a dica para vocês Tá bom? Olha só Que coisa mais linda Olha Combinou com a minha unha hoje Magali Agora nós vamos comer Essa delícia Papiar bastante Né Magali? Uhum Agora nós vamos Deixar vocês um pouquinho Música Estamos de almoçar E essa dona Está me levando Para o mau caminho E aí Adiantou eu comer Olha só gente Adiantou eu comer salada E agora Eu tomar um sorvete desse Adiantou alguma coisa? Adiantou nada Oi meninos Boa tarde O nome de vocês Começa com letra J? Não Não? Seu também não? Oi? Seu nome começa com a letra J? Não Não Ai gente Até que enfim Eles não começam Com a letra J Obrigada Viu? Ah gente Quem já assistiu O meu vídeo Em que mostrei Os doces marroquinos Hoje nós vamos Passar lá de novo No doce marroquino Eu vou saber Se o rapaz Ainda está solteiro Vou perguntar Para ele A caravana Do Marroca É Aqui ó Caravana dos Marrocos Quem vier aqui Oi Miglu Tudo bom? Lembra de mim? Eu já filmei você aqui uma vez Lembra? Canal do Youtube Que eu perguntei para você Se você estava solteiro Não Eu estou não Mas solteiro mesmo Você está solteiro mesmo? Gente O menino está solteiro Gente Ele também Olha aqui Ah Agora você tem uma parceira Para trabalhar aqui Olha só Ela toda maquiada Toda chique Ela é mulher Amorinha Está solteira também Migla? Oh meu Deus Cadê os curitibano? Olha aí Ele não pode me ver Que ele me oferece doce Olha só Vê se pode Sorvete com doce Hoje é o dia de enfiar o pé na jaca Experimentar Muito bom Então tchau Obrigada Dessa vez vocês vão arrumar namorado Se não arrumar Eu aconselho você Namorar com ela Ela namorar com você Que isso gente? Beijo Tchau Tchau Aqui Nós vamos nesse Porque ela trabalha aqui Gente Olha que chique Na vida Você tem que ter Um amigo médico Um amigo advogado Um amigo psicólogo E uma amiga que trabalha no cinema Vai assistir filme de graça Assiste filme de graça Entendeu gente? Siga esse conselho Tá? Olha lá E eu tô aqui de boca cheia Olha lá o jeitão dela Esse aqui é meu amigo O Edilson Oi Edilson Tudo bom? O Ives O Ives Tudo bom? O Eliton O Eliton Meus companheiros de trabalho Que legal Agora nós vamos assistir Minha Vida em Marte Oi, tudo bom? Ali é a sala 1 Ali tem outro espaço Para as crianças Olha só O CI festa Ah, faça sua festa aqui Olha que legal Ó Aí tem o espacinho ali A melhor sala que tem Que ela tem o som do biático dela Ah, então é essa sala aqui Que eu vou mesmo Gente, tchau Partiu o filme Oi, Ju Oi, Ju Aí tem Aqui é tudo Ó, nós vamos vir assistir Esse aqui, ó Sala 4 Ó Ah, tem o site de baixo Ó, nós vamos assistir Vai ser agora em fevereiro Em fevereiro É Aqui tem outro lugar Aqui E mais, ó Gente, é grande aqui Tudo bom, Amor? Beijo Tudo bom? Tudo com alegria Você não falou o nome dele Eu não ia chamar ele de Amor, né? Tá bom E quem olha ali Nem pensa que tem isso tudo aqui, né? Oito salas Oito salas E tudo muito bem organizado Ah, aqui tem as cadeirinhas Para as crianças, ó Os bebezinhos ficarem mais altos na cadeira Até mais tarde Partiu o filme Partiu o filme E vamos dar altas risadas Porque a vida A gente tem que dar valor Nos pequenos momentos Nas pequenas alegrias Né, Magali? Gente, terminamos o filme agora Que filme legal Gente, que filme top Minha vida em Marte Eu confesso pra vocês Que eu ria e chorava Ao mesmo tempo nesse filme Muito, muito, muito legal Principalmente a reflexão no final Eu recomendo, viu? Então, quem não viu o filme ainda Assista esse filme Vale a pena a gente assistir Pra... Pra... A gente dar valor Nas mínimas coisas da vida E o importante É que a felicidade Ela tá dentro da gente E não nas outras pessoas E nem nas coisas Além de sorrir bastante Né, porque Aquele artista E eu acho que toda mulher Tem que ter um amigo Aníbal na vida Né, Magali? Eu tava comentando com a Magali Com certeza Toda mulher Toda pessoa Tem que ter um amigo Como o Aníbal Desse filme Fiel Fiel Que te coloca pra cima É... Que te anima Que te ajuda Que tá presente Sabe? É muito bom E... No fundo No fundo, gente Eu percebi que vocês São os Aníbal Da minha vida E eu estava assistindo o filme Pensando, gente Eu tenho vários Aníbal Na minha vida Principalmente aqui no canal Porque são pessoas Que sempre tão aqui Ó, presente Tão, sabe? Deixa uma palavra amiga Que me coloca pra cima Que me dá força Que quer ver o meu bem Que tá sempre presente Nossa, gente Eu não tenho palavras, viu? Pra agradecer vocês Aqui do canal O pessoal lá do Instagram Ó O nome é Jardim das Ervas Mas eu só vi doce até agora Ó Olha isso Quando a minha mente Era de gordinha Eu só enxergava Essas coisas Pra comer Ó Olha isso As ervas As ervas estão lá atrás Agora a minha mente Depois que a mente A gente muda A gente olha Acha bonito Lembra que é gostoso Mas a gente não sente Mais aquela atração Mudada, né? A menina mudada Diferentona Olha só Aqui é a entrada do mercado Logo de cá Gente, ela é elétrica Ela não para Um segundo É assim Ela é no doze Sabe? Enquanto eu tô assim Pensando no que fazer Ela já tá ali, ó Já chega Já Ó Enquanto eu tô filmando Eu tô aqui atrás dela Mas Quando eu paro de filmar Tem que acelerar o pé Pra poder tá acompanhando ela Ela é bem elétrica Do tanto que ela é custosa Ó Tudo coisinhas Pro Joanes e Isabela Vê se Se Gente Eu não comprei tudo ainda Olha ainda Ainda tá brava Porque diz que achou pouco E diz que não comprou tudo E vou passar do outro mercado, ó Olha aí, ó Gente O que que eu faço com essa mulher? Olha, nós pegamos o Uber E viemos visitar O nosso amigo Antônio Que veio de Fortaleza Morar aqui E a mamãe dele já chegou E a gente veio conhecer a mãe dele Viemos visitar o povo de Fortaleza Oi, Antônio Oi, tudo bom? Tudo bom, filho? Tudo bem? Tudo bem Tudo Vem cá, Matheus Dá um cheirinho Oi Tudo bem Meu motivador Chegamos aqui no terminal Depois de passear bastante Foi um dia maravilhoso, não foi, amiga? Oi Hoje o dia foi lindo Foi muito bom Visitamos nossos amigos Agora nós estamos aqui Preparados pra ir pra casa Acabei de chegar em casa Graças a Deus Agora são exatamente Nove e quarenta da noite Obrigado por você ter acompanhado O vídeo até o final Um beijo Um abraço Fui Um beijo Um beijo Legenda Adriana Zanotto